A Música Eu roubo pelo céu Feito o amor que queima Magia negra Sedução Como uma deuda Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Aqui nesse lugar Não há rainha, oh rei Há uma mulher e um homem Trocando sonhos Fora da lei Como uma deuda Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder A música na sombra O ritmo no ar Um animal que ronda No véu do luar Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder Como uma deuda Como uma deuda Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder Como uma deuda Solta